Eu agora vou falar de uma doença espiritual altamente contagiosa, o pessimismo, pois é. Então, quando você está muito próximo de uma pessoa, você não precisa estar nem próximo fisicamente, mas quando você está convivendo muito com uma pessoa, seja por telefone, você é amigo, você convive com essa pessoa, você começa a criar um elo energético com essa pessoa. Então, isso é uma coisa natural, é como se as energias se misturassem um pouco, principalmente quando há uma sintonia, há uma certa combinação mesmo energética entre as pessoas, porque a afinidade é assim que a gente faz as amizades, é assim que a gente escolhe os nossos companheiros. Então, dentro dessa afinidade, começa a haver uma troca energética. E muitas vezes, você acaba assimilando o pessimismo do outro. Por quê? Por ser uma energia mais baixa, é muito mais fácil você se contaminar com uma energia mais baixa do que você contagiar o outro com uma energia mais alta. Porque a gente trabalha mesmo numa frequência mais baixa, então logo tem mais afinidade com o que é mais baixo. E pelas nossas brechas, essas energias também entram. Então, fique atento que o pessimismo é contagioso, pega, viu? E tome cuidado com as pessoas pessimistas que estão ao seu redor, então.